Uma mulher de 21 anos foi detida por tentativa de homicídio depois de jogar óleo quente no marido. O caso foi após ela ser vítima de violência doméstica. O homem foi internado na Santa Casa de Arasatuba com 70% do corpo queimado. Quando a polícia militar foi atender a ocorrência na rua Barão do Triunfo, no bairro Novo Paraíso, aqui em Arasatuba, se deparou com a seguinte cena. Uma jovem de 21 anos carregando o filho nos braços, enquanto o marido dela, um rapaz de 24 anos, estava sendo atendido pela ambulância. A mulher contou aos policiais que durante o jantar recebeu diversos xingamentos do marido, chamando-a de porca e de lambona. Ela contou que dentro do quarto do casal as agressões continuaram. Ela disse que levou puxões de cabelo e tapas. Ela chegou a pedir para o marido sair de casa. Que ele não atendeu e acabou dormindo. Essa mulher esperou o marido dormir, foi até a cozinha, pegou uma panela e esquentou o óleo por 15 minutos. Depois disso, ela pegou a panela e despejou o óleo quente no corpo do marido. Ela mesma chamou a polícia. A mulher foi liberada após audiência de custódia. O juiz considerou que ela não oferece risco, tem emprego e residência fixa. Portanto, vai responder em liberdade.